Olá pessoal, sejam bem-vindos à nova série aqui do canal Andando por Mercados de Portugal Esta série é feita principalmente para as pessoas que nos acompanham do Brasil e hoje vamos até ao nosso primeiro supermercado desta série Vamos até ao Mercadona, bora lá! Nós vamos aliar os supermercados porque passamos e vamos no final desta série dizer qual é o melhor supermercado para principalmente os estrangeiros que vêm de fora principalmente o Brasil, que é a língua que nos compreende mais qual é o melhor supermercado para vir Vamos avaliar a qualidade dos produtos a quantidade de pessoas Hoje é uma segunda-feira, por isso há muita gente a trabalhar é normal que não haja muita gente a vaguiar Por isso, e depois também vamos assim ver assim outros aspectos por exemplo, filas simpat... se as pessoas são simpáticas ou não as caixas, por isso é isso Estamos a caminho de lá, bora! Já estamos aqui no parque de estacionamento parecem estar alguns carros porque nós tivemos alguma dificuldade de encontrar lugares por isso acho que mesmo num dia de semana alguém tirou o dia de ir à Páscoa e acho que no Mercadona acho que está bastante gente hoje por isso, desejam boa sorte Quando não houve carros eles foram bastante organizados e trouxeram os carros bem por isso na organização eu acho que dou um 9 na verdade acho que dou um 10 porque eles a organização dos produtos, olhem aqui tudo organizadinho todos os produtos na sua secção, muito bem Está bastante gente, mas dá para andar dá para estar aqui, bem confortável e não temos que andar todos assim um bocado apertados Olhem, quando eu digo organização, olhem para isto A quantidade de gente eu dou para aí a afluência, dou para aí os 7 isso é bom para eles, mas é um bocadinho mau para quem vem mas eu dou um 7 porque dá para estar aqui dentro ou seja, se não desse para estar aqui dentro eram 10 se fosse um, queria dizer que não estava gente nenhuma só para perceberem Olhem esta peixaria, olhem para isto Fazer no forno, olhem o que eles têm aqui para fazer no forno Muito prático, muito prático Vamos levar Isto é tipo choco frito É muito prático para fazer no forno Tipo, a qualidade de comida, eu dou para aí um 8 8, 8, porque eu já tinha provado, por isso é que estou a levar de novo Porque eram tão bons que eu já aproveito e estou a levar de novo Aqueles filetes e o choco frito Tipo, ótimos A mercadona é incrível Mais uma vez organização, top Organização Vêem o que é que eu digo, organização Até é bonito de ver Olhem para isto, só faltam avaliar mais os aspectos A simpatia dos empregados e o preço Olhem aqui, perfumes com tester, incrível Já estamos na caixa Vamos ver a simpatia do senhor da caixa Malta, o senhor era simpático, sim Mas era assim muito básico, não fazia assim uma piadinha Mas isso eu acho que não é obrigatório Por isso acho que lhe vou dar um 7 É, o senhor está todo contente Mentira, está só ali pensativo a trabalhar E ao preço eu vou dar 7,5 positivos Porque acho que até é barato Mas se calhar 7,5 é muito, não Não, 7,5, 7,5 E terminamos Este episódio Da série O primeiro episódio O mercadona ganha 8 pontos Será que vai haver melhores Ou será que o mercadona é melhor Isso é com vocês Mentira, isso é comigo Isso é comigo Adeus Eu não tenho nada a dizer Va Tchau